O otimismo do brasileiro com a economia do país vem sendo apontado em pesquisas recentes de mercado de capitais. E essa reação começou ainda quando Jair Bolsonaro venceu as eleições de 2018, provocando uma alta de 1,63% na Bolsa de Valores de São Paulo. E agora, 64% dos brasileiros acreditam que o novo governo terá um bom desempenho. E assim como a indústria começa a desengavetar projetos de investimentos, o mercado imobiliário tem a mesma expectativa para 2019. Programas de financiamentos como Minha Casa Minha Vida, da Caixa Econômica Federal, deverão ter redução de taxas, conforme estudos que estão sendo desenvolvidos pelo novo governo federal. E a Rusne Imóveis realizou confraternização entre os seus funcionários, para também realizar um balanço do mercado em 2018 e traçar novas perspectivas para este ano. Foi um ano que ficou difícil para nós, né? Na cidade de Neme, do Cerro Cabo, do Tarantino e tudo. Mas superamos, graças a Deus, né? Boas parcerias, novos parceiros, bastante demanda na Caixa, conseguimos atender. Porque 2019, tudo isso deve ser um ano muito bom, tem muita coisa na Caixa aí para acontecer, muitos novos roteamentos, Minha Casa Minha Vida deve estar bem melhor, mais fácil de trabalhar, o crédito deve voltar para as pessoas também, no banco particular, os seus juros devem melhorar. Nós estamos bem entusiasmados para 2019. O momento é de pensar a economia do país de forma positiva? Com certeza. Pode gerar novas empresas, vai crescer bastante, vai ter muito financiamento de imóvel. Ter terreno, mas construção. E o que você recomenda para as pessoas que querem ainda, sonham com a casa própria, com o terreno? Procure um corretor, meu imóvel, acreditem nos sonhos de vocês. Não é difícil ter o próprio imóvel, não é impossível. A Caixa facilita, os demais bancos facilitam. Tem como, sim, sair do aluguel e conseguir o primeiro imóvel. Pare já, sim. Usar, manter o nome limpo, né? Fazer uma corretoração bancária correta, declarar imposto em renda, né? E as coisas que a gente está à disposição para orientar. Nós trabalhamos bastante, conseguimos vender apartamento. Foi ter uma boa posição aqui no Neme. E a perspectiva para o nível é bem maior do que esse que passou. Porque está abrindo as portas agora do meu governo. Eu acredito muito nisso, que vai mudar as regras e vai vender muito mais. E eu estou contente de trabalhar na Ruzni. Estou agradecida pelo Samuel, que deu essa oportunidade de venda para mim. Porque eu estava no anonimato, tentando vender sozinho. E uma mandorinha sozinha, infelizmente, nesse Brasil não faz verão. Aliás, são justamente os corretores as peças essenciais para realizar o sonho da casa própria, para quem está procurando imóveis. Eu entrei em 2012. Mas eu trabalhei dois anos antes com o Bacarim. Nós fizemos um... Ele estava fazendo aqui, comecei com ele. Aqui eu falo esse bairro Graminha, né? Ele foi um dos mais que vendeu na época. Aí eu comentei com ele que estava fazendo o curso, e precisava do apoio dele para ele assinar no Cresce. Aí eu falei, não, pode terminar. E eu disse, você vai trabalhar comigo. Aí nós fizemos, fazendo estágio com ele, fiz, trabalhei lá no Alto da Santa Rita, e trabalhei também no São Rafael. O mercado está esperançoso agora com essa mudança de governo. E a Rússia não está entrando aqui com um trabalho diferente. E é muito bom. Eu acho muito bom. O Samuel, na construção do Samuel, é muito comunicativo, tem um bom jogo de cintura com todos. e sabe fazer o balanceamento com os profissionais. E é muito técnico. Eu trabalhei no lançamento de apartamento, é o meu primeiro ano como corretor. Então esse ano eu fiz o estágio com o Samuel, durante o ano inteiro. E me formei agora em novembro. Então eu gostei, a expectativa foi boa. E acredito que agora, para o 2019, vai ser melhor. O que é importante na orientação para um bom trabalho de corretor? Dar atenção para o cliente, não tentar empurrar um produto para o cliente. Atender o que ele precisa. E a Rússia Imóveis vem atuando com êxito no mercado sorocabano, de Votrantim, Itur e na cidade de Leme, onde participa de vários investimentos do setor. E quem deseja alugar ou comprar um imóvel, o endereço certo é a Rússia Imóveis, onde os seus anúncios podem ser vistos pelo site da imobiliária. A nossa cidade cresceu muito, porque Leme, por ser de zona rural, a zona rural de Leme, ela recebe, na época da Sapa, 15 mil pessoas que vêm do Nordeste. Então Leme recebe 15 mil nordestinos na época da Sapa. E esse pessoal, ele investe muito dinheiro deles na nossa cidade, para ter casas e imóveis. Só que não tinha em Leme atualmente uma empresa, que no caso foi o Samuel Veio, que fizesse essa captação. E o Samuel Veio exatamente para trabalhar com esse público. Com profissionalismo, ética, não é? Exatamente. Ele atende esse público de uma forma diferente. Atendendo exatamente uma demanda que não tinha na nossa cidade. A partir dessa demanda, ele foi conhecendo, e ele tem tudo agora para crescer, inclusive agora, e brigar com os gigantes. Vamos dizer assim, né? Que agora Leme está lançando vários, está com uns três novos condomínios, de classe alta, e dois novos de classe média. Mas agora o Samuel já conseguiu entrar nesse público, conseguiu montar a equipe dele, a Ruzem já conseguiu essa parte, e agora ele já está partindo para o outro público. Por que a Ruzem dos Imóveis acredita na cidade de Leme? É uma cidade que vem crescendo muito, né? O pessoal está conhecendo bem, o pessoal de Arara, de São Paulo está procurando, está buscando morar aqui, né? A gente tem o eixo de rodovias. E a cidade está muito gostosa, a cidade segura, a minha arborizada, né? O valor da mercadoria onde a área está bem acessível, né? E se eu comprar a região próxima aqui, Campinas, Andaiatuba, né? O preço do valor é muito grande. E na sua opinião, o que as pessoas buscam quando elas querem um imóvel? É segurança, né? Comprar um imóvel bom, né? Com garantia de um banco, ela quer um imóvel prático, né? Todos se importam, né? Desde os advogados nossos da parte do RIC, até os corretores nossos, todos que estão enxergados com testes, treinamento. Temos diversas construtoras parceiras. Temos diversas construtoras. Temos diversas construtoras. Temos diversas construtoras. Obrigado.